Galera, bem-vindos a escape do seu aniversário. Basicamente isso, a gente tá fazendo aniversário hoje, mais precisamente eu. E algo ruim vai acontecer, né? Se a gente tem que escapar, coisa boa não tá acontecendo aqui, mano. Vamos entender aí, ó. Liguei as luzes e eu já tô aqui, ó. Andando de costas. Pera aí, mano. Pera aí. Ah, eu tô andando mesmo de costas. Para, 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 para. Parou. Ele não parou. Meu Deus, o que tá acontecendo com o jogo? Por que que tá de costas? Meu Deus, bugou o jogo, mano. Pera, pera. Deixa eu começar de novo. Rebobina. Amigo? Sejam bem-vindos a escape do seu aniversário. Vou dar uma investigada. Isso tá trancado. Mais alguma coisa pode fazer você destrancar isso aí se você quiser. Se tiver afim, se não estiver fazendo nada. É o que tava escrito ali. Tava exatamente isso. Mentira. Tá trancado, mas não tem travas. Beleza, mano. Então, minha caminha. Confortável medianamente. Aqui, vamos pegar a minha faca, tá? Meu aniversário. Eba! Vamos cortar o bolo? Não, não, não. Espera. Vamos dar uma olhada aqui primeiro, família. Vamos fazer o tour. Esse daqui é meu banheiro. É um banheiro bem tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Foi eu que apaguei essa merda? I don't want to open this. Eu não quero abrir isso. Mas peraí. Quem tá... Yes, o quê? Ah, não, mano. Peraí. Peraí. Acende a luz agora de novo. Acende a luz de novo. Acende a luz de novo que eu nem sei mais onde é que é. Peraí, mano. Tá ficando ruim. Tá ficando ruim. Parece que o Slender também tá aqui. Deu ruim? Peraí, 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 peraí. Try again. Try... Peraí, mano. Eu nem apresentei minha casa ainda, mano. Mamelo, vamos lá. Banheiro. Eu não sei. Deve ter um sensor aqui. Quando eu tento... Ai, ai, ai. Que que é isso? Nossa, eu pensei que era o rosto de um demônio, mas é só a lâmpada. Perfeito. Click to go down. Beleza. Cortei. Agora a gente vai pegar o quê? Screwdriver, que na verdade é uma chave de fêmea. Quem que tá tossindo aqui dentro de casa, mano? Não cabe nem eu direito. Vai caber outra pessoa tossindo agora? Peraí, mano. Que que tá? Não, 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 não. Não mesmo. Não mesmo. Exatamente o que você escreveu aí, mano. Não. A gente pegou essa chave. Ai, meu Deus do céu. Que susto do inferno. Aí, ó. Eyes. Olhos o quê? Olhos o quê? Não tô entendendo o que você tá querendo dizer com essas palhaçadinhas. É palhaçadinha. Essa porta tá trancada? O que que tá acontecendo? Sei lá. Aí que tá, né? Porque se a casa é minha, a porta de saída não deveria tá trancada. Mas tudo bem. Deixa abaixo. Vamos deixando abaixo. Deixa eu apertar esse botão aqui, ó. Que eu tipo... Puxa. Eu abri o quê? A porta? A porta de saída? Será, mano? Tomara. Que daí eu já saio daqui e vou comemorar num bar. Vou vender sozinho, tá ligado? Tá maluco ficar aqui dentro de casa por causa do... Oi. Oi. É vizinho. É meus amigos. Aí, ó. Tá bom. Noia. Para de fumar maconha. Tá bom. Só isso que eu posso te falar. Não era nada, galera. Isso daqui é tudo noiado. O pessoal do meu bairro aqui anda consumindo muitos entorpecentes. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Tá. Beleza. Então é isso, mano. Ai, meu Deus do céu. O que tá rolando, ó. Ó, começou a palhaçada, ó. Começou a palhaçada. Colocar o olhinho dentro do meu box. Ah, vai... Ah, peraí, mano. Saiu no sangue aqui, ó. Da torneira agora. Fecha isso daqui que me dá toque. Deixa eu ver. Ah... Tô... Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não mesmo. Não, não. Não, não. Vai ficando cada vez pior aqui, mano. Cada vez que vai apagando... Só um minutinho que eu quero privacidade. Cada vez que vai apagando a luz, mano, as coisas vão ficando piores aqui. Esse botão aqui, ele faz o que mesmo? Pressionar de novo, não vai fazer acontecer alguma coisa. Peraí, gente. Quem é que tá tossindo? É isso que eu não tô entendendo. Bom, vamos fazer o seguinte. Um bolo de aniversário, isso é pra mim? Sim, é pra mim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos cortar. É melhor eu não tocar nisso. Mas se não tocar... Quem que vai tocar então, ué? Meu Deus, o aniversário é meu e se eu não posso tocar no meu bolo? O que é que... Entendi, mano. É pro satanás vir aqui comer, né? É isso que eu tô entendendo, então. Ele já tá vindo aqui. Não precisa vir aqui e ficar dando essas indiretinhas do tipo... Ah, eu vou te olhar aqui, ó. Se você não me convidar, eu vou ficar aqui, ó. Tá ligado? Fica à vontade, mano. Eu só não tô entendendo esse try again que tá aparecendo aqui embaixo faz muitos anos já, ó. E eu não consigo tirar. Já entendi o que tá acontecendo. Eu já... Eu já compreendi que o negócio é deixar a gente em choque. Mas agora... Qual que é o objetivo disso? É tomar um banho? De repente? Não. Não é. Tem nem chuveiro aqui. Não sei como que eu tomo um banho. Eu tomo na pia. Então, beleza. Eu consigo investigar aqui. Não acontece nada. Vamos... Ah, agora você tá falando um pouquinho da minha língua. Abriu aqui. Já abri um pouco mais de opções e possibilidades. Existe uma combinação secreta aqui, ó. Pra abrir. Demorou, mano. Então... Ah, eu apertei try again. Ele vai começar de novo. Deixa eu ver. Tem algum número aqui? Em algum lugar, mano? Deixa eu ver. Eu apertar F, ele abre a flashlight? Não. Não tem flashlight. Então, obviamente, que o código é 256987. Tá ligado? Ih, não mudaram, hein? Tem que ter aqui, mano. Alguma combinação de quantos números? Deixa eu ver. Um, dois, três... Seis números. Nossa. Muita coisa, hein? Combinação de seis números pra gente abrir isso daqui. Melhor não tocar nisso. Essa vela que já tá pegando no fogo, ó. Ó. Tá ligado? No mínimo uns 20 minutos. Temos aqui três, quatro, cinco. Cinco velas. Estou fazendo cinco anos de idade. Eu sou jovem, tá ligado? Eu sou a criança aqui sozinha. Três, seis balões. Tem alguma coisa a ver? Três, cinco, três. Faz sentido? Três, cinco, três. Mais alguma referência de número ou algo do tipo. Opa, peraí. Peraí, 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 peraí. Tava piscando alguma coisa aqui. Não tava, não? Ó. It seems like there is something inside drain. Tem alguma coisa... E parece que tem alguma coisa dentro do drain. O que é drain? É torneira? Você tá falando? Oh my fucking god. Ah ha 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 ha. Ó, é aqui que a gente vai ver. Peraí, mano. Deixa eu só desligar aqui essa torneira que tá fazendo barulho. Mas é desse jeito que a gente vai encontrar senha então, mano. Pera lá. Só não posso demorar muito porque senão, ó, a tela começa a dar muita merda. Peraí. No X. Ice. Help. Demorou. Tá ali dentro do banheiro. Aqui, ó. Então, peraí. Tô rapidinho. Apaguei. Vim aqui. Opa, pera. Pera, Jesus amado. Zero, dezoito. Zero, dezoito. Zero, dezoito. Zero, dezoito. Zero, dezoito. Liga de novo a luz. Pelo amor de Deus. Zero, dezoito. Zero, dezoito. Será que é a primeira? Vamos ver. Zero, dezoito. Ok, ok, ok. Agora faltam mais três que a gente vai ver se tá mais ou menos por aqui. Ó, apaguei. Seja o que Deus quiser. Zero, dezoito. Ih, família. Não tô vendo mais nada. Peraí, mano. Zero, peraí, mano. Peraí. Vamos tentar então. Zero, dezoito. Três, cinco, três. Vai. Ou então, três, cinco, três. Zero, dezoito. É, três, cinco, três. Errei? Tá, então vamos com o contrário. Três, cinco, três. Zero, one, eight. All right. Nada também. Vamos ver. Abri a coisa ali. Deixa eu ver se o código tá ali de repente, né? Help, zero, dezoito. Não. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Mano, não tem mais lugar nenhum, né? Ó, não tem mais código em lugar nenhum. Ex, no, no o quê? O que que tá escrito aqui exatamente, ó? No exit. Sem saída. Demorou. Então os números que a gente tem são esses daqui, ó. De dentro do banheiro só. Peraí, eu que fechei? Ele que fechou pra mim. Merda, o maluco fechou, mano. Com a torneira ligada. Vai vir trezentos reais de... Ah, tá. Abriu. Nossa, mano. O cara fica fazendo isso comigo. Tem que ter investido. Ah, aqui, ó. O título desse livro é 665, o ritual da morte. Então, 665, 018? Será que é isso? Peraí. 665... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu... Peraí, pai amado. O pai de Cristo. Ah, mano. Ele bugou. Ah, família. Ele bugou, mano. Ah, eu odeio o jogo que me boicota, mano. Ah. Ah. Tá. Entendi. Entendi. Ah. E aí, irmão? Abriu a porta lá. E agora? Ele me mata? Interfone toca. Peraí. É o demônio. Vem me matar na vida real agora. Lá vamos nós de novo. 0, 18, 665. Ok. Ahá. Ha. 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 É isso que eu tô falando. Essa chave abre exatamente aqui. Vai vendo, ó. Toma. Abri e peguei um plunger. O que é o plunger? É o desentupidor. Vambora. Vamos desentupir que... Putz, meu Deus do céu. O que que ele vai tirar daqui? Uai, que susto. Nossa. Ai, ai, ai. Sustei. Eu não quero abrir isso. Ué. CP... Ah, tá. O desentupidor a gente vai usar aqui, ó. 3, 2, 1. Toma. Pegamos uma chave que tava ali embaixo, mano. Ha. Ok. Uma outra chave que provavelmente é a chave pra gente escapar e ir embora. Ai. Peraí, irmãozão. Irmãozão. Ai, irmãozão. Irmãozão, irmãozão. É sério que eu vou... Eu vou abraçar ele? Eu vou abraçar o demônio? Você tem... You have to face me. Você tem que... Ixi. Você tem a minha face? Não entendi. I'm here to torment. Eu estou aqui pra atormentar você. Nossa, era o que eu precisava. Que bom que você veio. Você não é tão forte? Você não está tão forte? Sei lá. Até agora. Você não me confronte. Você não pode me confrontar. Eu não ia te confrontar, não. Eu ia deixar. Se eu quisesse me matar, eu ia deixar. Eu não ia fazer nada. E é isso. O jogo acaba assim. Ah, então eu escapei do meu próprio aniversário. Mas... Vi uma assombração na minha frente. Tipo assim. É. É isso, mano. Mais um joguinho indie. Que eles criam pra esses Game Jam. Tá ligado? Que são esses concursos de games. Quem é que faz o melhor jogo e tal. E tá aí, mano. Escape do seu aniversário. Será que tem mais algum final diferente? Fui pesquisar alguma teoria. Se existe. Mas é basicamente isso aí. Que a gente viu aí. Tá ligado? Não tem muito... Não tem nada além. Então é isso, família. Beijo. Tchau.